A CIDADE NO BRASIL Jura Figueiredo Jura, muito obrigado por aceitar o convite Estava esperando já Você tinha falado Estava só esperando Uma vaguinha aqui Que é bem concorrido Mas Jura Figueiredo É o camarada Outro dia estava conversando aqui Com Claudinha Beija E a gente comentando Que Jura É o artista Que os outros artistas Convidam ele para escutar É o artista que Você não vê em qualquer lugar não Só vê na casa de artistas Nas festas do povo Assim, aí chama Jura Que a Jura é tomar conta aqui da música É um privilégio Ter essa Estar nesse Como é que se diz? Está na cabeça de meus amigos Eu sou uma pessoa que toca muito pouco Você sabe disso Mas eu me sinto muito Muito honrado De me convidar Porque gosta do meu trabalho E evidentemente São grandes músicos São os caras que Dispensam comentário Graças a Deus A nossa geração Foi uma geração muito É uma geração muito valiosa São caras muito competentes Enfim Eu fico no zonjado Agora eu estou aqui com você Para mim Eita Jura Não diz isso não É Para mim Pô, a gente se conheceu Nas bikes Foi Foi Faz muitos anos A gente se conhece Que a gente é daqui Da Imbiribeira É A gente é da Imbiribeira Eu morava Numa rua Mais Né Mais Uns três ruas, né A gente estava Eu morava na mesma rua Na Álvaro Amorim Na Álvaro Amorim Na mesma rua Sendo que tu era Três quarteirões Mais à frente Exatamente E aí Jura Já era referência Aqui na Imbiribeira Como violonista Todo mundo é muito Generoso comigo Já era referência Já era Pô, Jura E como é que a música Chega Na tua vida Assim Porque sempre foi Uma curiosidade Tu aprendesse com quem Quem foi Tuas referências Como essa Mas é interessante Porque Tinha um Um amigo meu Que Chamava-se Eu perdi o nome dele Fernando Mas era Pirrita Ele tocava muito E eu sempre E morava pertinho de mim Em umas três casas E eu sempre gostava De ver ele tocar E às vezes pegava o violão Eu disse Rapaz, tu não dá pra isso não Tu não tem jeito Eu ficava Irmãos, os caras acham Que eu não vou aprender A tocar violão Ele é doido pra aprender Porque outro amigo dele Alfredinho Que era um cara Que era doido por Beatles Tocava muita guitarra Sabe? Aqueles sonos dos Beatles Todos Eles tocavam Eu ficava assim Irmãos, os caras São muito bons Enfim Aí um dia Ele tirando onda comigo Eu disse Ó, eu vou aprender Eu vou tocar mais Do que você E naturalmente Eu aprendi a tocar violão Foi muito rápido Eu aprendi Coisa dádiva, né? Isso As coisas de papai do céu Que ninguém explica Porque foi muito rápido Eu comecei a tocar E aí foi seguindo a vida E ganhei o violão Eu me lembro Minha mãe contava Que fizeram a cota E ainda faltou uma grana Nem ela quem deu dinheiro Para comprar Não lembro Não lembro Quem foram os amigos Que ajudaram Enfim E hoje Segui mais ou menos A carreira de música Eu gosto de tocar Mas Tem um trabalho em paralelo? É A música é difícil, né? A música é uma coisa muito boa É uma coisa muito Muito É Privilegiosa, né? É Muita gente gostaria De tocar um instrumento E cantar Aquela coisa toda A gente faz inveja A muita gente Olha, é Porque Eu não gostaria De tocar um instrumento Todo mundo Faz sem nada Vou tocar Uma música Enfim Hoje Toco mais Com meus amigos Do que Precisando de mim Meus amigos Músicos Eu posso me chamar Que eu posso Músicos Enfim De vez em quando Toco Mas Coisas muito pontuais Eu estava falando Para você Que essa semana Eu toquei Para uma faixa etária De pessoas Todos apaixonados Por música E Os caras Tinha uma Eles Falavam das letras Cantavam as músicas E contavam a história O que foi que aconteceu O que aconteceu Eu e o Serevento Martins E dava da Oliveira Eles tinham Eles eram apaixonados Mas brigavam muito E cada briga Que eles tinham Eles escreviam Uma música Aí é cada música E eles começaram A fazer esse desafio E foi muito interessante Pois é E a música Qual é a música Mais pedida Jura Naquelas rodas Assim Daquelas Eu não vou Eu não vou nem Dizer A turma Que Para não comprometer Assim O público Que é um público Tudo conhecido Da gente De músicas Mas qual é a música Que o pessoal Qual é a música Que você se identifica Mais A música que você Mas isso é tão difícil Para mim É Porque eu gosto De Eu gosto do brega Eu gosto do Do rock E Para mim Tocar É uma coisa Muito Abrange muito Não sei Eu não sei explicar O que é O que é Que eu gosto De verdade Eu gosto De música Eu gosto muito De Djavan Mas aí Na minha época Que eu tocava Na noite Todo mundo Queria que eu Tocasse Djavan Porque achava Que minha voz Era parecida Com a de Djavan Aí eu disse Sabe uma coisa Eu vou parar De tocar Djavan E parei mesmo Parei de tocar Mas é um cara Que eu adoro Mas só que Na minha época Tu falou em Valente Eu adoro Valente É Gonzaguinha Chico Como se fala Carta marcada Carta marcada Chico Caetano Diva São os caras Paulo César Pinheiro Edu Lobo A época da gente Era uma época Muito Muito rica De música Para tocar na noite Você não tinha problema Porque você só tocava Música boa E as pessoas Só pediam Músicas boas Porque não tinha Músicas Se você pega A discografia Das novelas Antigas É Nana Caim É Chico Buarque É Gil Hoje em dia Não sei Porque nem acompanho Mas naquela época As músicas É essa Nana Caim Tema de novela Enfim Não dá para você Ouvir coisa Que você não gostasse Não de que é ruim Porque Quem faz sucesso Com qualquer coisa É porque Tem algum conteúdo Não é para alguém Então A gente dizer Que é ruim Eu não gosto De dizer isso Que a música De hoje é ruim Eu não gosto De dizer isso Porque tem quem gosta Eu não gosto Mas é difícil Antigamente A gente Onde a gente Estava ouvido Tinha música boa É Você ligava A Rádio Manchete A Rádio Transamérica A Rádio Tinha aquela coisa De você esperar O lançamento Do artista Vai lançar E eu ficava Na Rádio Manchete Ficava até tarde Ouvindo Com gravadorzinho Aquele gravador Cassete A gente é velho Aperta os dois Às vezes Aperta os dois Aperta os dois Esqueci o outro Fiquei muito Porque eu gostava Muito de Eu sempre gostei Sempre gostei De tocar Que fazia sucesso Coisas boas Evidentes E lançamento Aparecia Eu queria tocar Eu lembro Que Jorge Vercilo Eu acho que Foi uma das primeiras Pessoas que eu Tive Jorge Vercilo Aqui Ah meu céu Meu bem Ah meu sol Meu bem Minha vida Amanheceu Alguma coisa assim Enfim Quando eu ouvi Essa música Parecia com Djavan Aí eu gravava Quando eu fui tocar Na noite De quem é isso? E tinha uma coisa Porque Eu copiava as letras E eu nunca li música Nunca li partitura Hoje cifra Muito pouco E o menino Pegava os cadernos E não tinha cifra Não tinha nada Caderno cheio de música Mas não tinha uma nota Era só Só a letra Só a letra Mas eu sempre fui Eu tive muita facilidade De harmonizar De tocar Eu tenho ouvido muito bom Graças a Deus Enfim E a música que eu gosto mais Eu não sei Delbert É muito difícil De te dizer O que é a música Que eu gosto mais De tocar Não sei Vou passar a noite aqui E a gente chega Em lugar nenhum Ou jurei referências Assim Essas referências Sempre da MPB E do lado do rock Do lado de um outro Outro gênero Minha banda de rock Chama-se Rush Que até hoje eu escuto Eu tenho Quase todos os viniers deles Da primeira vez Que eu ouvi São três caras Mas aquilo não existe Não sei se você conhece Conheço Uma coisa impressionante Eu não sei se eu estou errado Mas parece que o baterista É que é o Newport Cara, né Que faz as músicas Faz as letras Faz tudo Gary Lee, né E o contra-bassista Também canta Uma coisa impressionante Ele Não sei como ele consegue Ele canta Eu estava vendo uma vez Ele tocando o contra-baixo Tocando o sintetizador dele Lá e cantando Esse cara consegue fazer isso Esse negócio é impressionante O Rush pra mim É a minha banda Pois eu gosto De Pink Floyd, né Tem uma banda Que eu gosto também Tem um monte Tem uns rock mais Super Trump Eu gosto O Yes Também Que eu adoro Enfim Essa linha aí É E se tu perguntar De Brega Eu também gosto De um bocado Também Gosto E toco Ainda Só que o Brega De antigamente Era uma coisa É Roberto Miller É Carlos Alberto Aguinaldo Timóteo Era O próprio Reginaldo Ross Reginaldo Pô, essa coisa boa O disco de Reginaldo Tem disso gravado Com orquestra, né É Sempre digo Vê Como os caras Tinham cuidado Com a música Antigamente Os arranjos de Reginaldo Ross Alguns discos dele Que tem orquestra É muito bonito Foi muito bonito E assim Roberto Miller Gravava com orquestra Carlos André Gravava com orquestra Tinha um cara Chamado Como era o nome dele O próprio Evaldo Braga Fernando Mendes Era só coisa boa O Daí José Os caras tinham Respeito com a música A gente não tem O que é Enfim E meu leque de músicas São músicas boas Não tenho Preconceito não Quando o pessoal Chama a Jura Que sabe que Jura O repertório Aí Jura pergunta E o repertório Vai ser o que? Jura O teu gosto aí Hoje em dia Quando me chamam Para tocar Eu A primeira coisa Que eu falo Eu digo Essas músicas Que tocam aí Estão aí rolando Não é comigo Eu tenho um repertório Que graças a Deus É um repertório Muito grande Se você quiser ouvir isso Música Que é o estilo Que eu gosto Aí Fora isso Eu faço questão De nada Porque não vai olhar Aí você diz Não, mas você A gente não vai pedir Essas coisas Mas no meio De um monte de gente Ali Alguém vai pedir Alguma coisa E vai ficar enchendo Sago Para o cara tocar E eu não vou tocar Porque eu não sei tocar Então eu prefiro Fluir Só eu vou tocar Delbert Nos lugares Que eu acho Que são Que cabem A minha música Entendeu Não vou me arriscar Não faço questão Eu gosto De ganhar dinheiro Gosto de ganhar cachê Mas assim Não eu vou Eu faço Chegando a hora Não vai rolar Porque não tem Então Prefiro não ir Oi Jura E instrumentos Sempre o violão Ou tem algum outro instrumento Como é que Só o violão Eu arranhei um pouco De cavaquinho Meu pai tocava cavaquinho Foi um dos primeiros instrumentos Que eu peguei de corda Assim para tocar Ele nem deixava Eu não queria que a gente tocasse Porque Ser músico na minha época Não era fácil Porque a gente tinha que estudar E trabalhar A música era negócio de boêmia Não sei o que Para estar tocando nas esquinas Enfim Mas foi o primeiro instrumento De corda que eu peguei Foi cavaco E botava alguns acordes Porque tinha Já tinha um jeitinho Da tua casa Só tu Jura? E meu pai tocava Tu e teu pai só Não Os meninos nada Nenhum Nula É porque eu conheço Quase a família toda De Jura Bom, a gente foi criado Junto Vamos praticar No mesmo tempo É Nós somos amigos, né? É Amigos e irmãos É Somos só tu É porque Os meninos É, os meninos Gostam de música Todos eles Lá em casa Todo mundo gosta de música Minha mãe era pessoal Muito musical também E Mas eu é que fui Nessa linha aí De Papai de Sérgio Jogou essa coisa Na minha mãe Graças a Deus E Aprendi a tocar E eu dizia A pirrida Porque depois Quando eu comecei a tocar Esse pirrida Amigo meu É Fernando O nome dele E Depois quando eu comecei a tocar Desenvolver mesmo Essa coisa que foi Ficando fácil Pra mim Eu gostava de ouvir Muito o João Gilberto E eu aprendi Os acordes Que o João Gilberto tocava Aí ele ficava louco Então disse Você ia tocar mais Que você Mas você está tocando Diferente Acorde Dissonante Eu não sabia O nome de nenhum Estavam os acordes E não sabia O nome Sabia que eram lá Sabia que Os lugares Entendeu Mas assim Você Definiu os acordes As notas Não sabia não Saiam botando As notas lá E dando certo E uma música De João Gilberto Sai aí Uma palinha Um pedacinho Você não sabe Amar meu Deus Não sabe O que é o amor Nunca viveu Nunca sofreu Querei saber Mas que O nosso amor Parou aqui E foi melhor assim Eu esperava Você também Que fosse esse seu sonho O nosso amor Não teve queridas Coisas Um pouquinho do repertório aí Agora vou deixar você escolher um aí Pra gente ir Vai ser pior ainda Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de escolher O direito de escolher A música melhor Para se dançar Mais parte dessa cena Gravando Pode rodar Pra cumprir a mesma pena Não é preciso ensaiar Tá combinado Basta aprender Basta aprender Basta aprender Samba dobrado Basta aprender Samba dobrado Vai ser pior ainda Eita, Javan. Olha aí. Ainda com ele. Queria ouvir uma mensagem tua para a turma que está começando, que deseja tocar um instrumento, entrar na música. Poxa. Vai começar... Hoje em dia, na realidade, é tudo muito fácil. Hoje em dia você tem o YouTube que você aprende. Mas eu acho que você tem que gostar da boa música. Você tem que procurar o caminho, não o caminho mais fácil. Para você tocar um instrumento hoje em dia, as pessoas tocam mal. Eu vejo muita gente tocando mal. E essa galera jovem, pesquise. Ouve Gil, ouve João Gilberto, ouve Caetano. Porque ali, dentro da música deles, os caras vão conseguir um autoconhecimento. Porque esses caras são muito bons. Ainda são. A obra que se foi feita vai perdurar por milhões de anos. Ninguém vai fazer igual que eles fizeram. Então, meu irmão, quem aprende a tocar um instrumento, comece ouvindo música. Boa. Música de conteúdo. Lá no YouTube tem um bocado de coisa. Tem muita coisa para você aprender. Tem muita gente fazendo um trabalho maravilhoso. De estar mostrando a obra desses caras aí. Então, eu acho que... Quem quiser ser um grande músico, comece por aí. Comece pelo final. O final são esses caras. Daí pra frente, eu acho que vai ser difícil. Então, vá ouvir música boa. Escute música boa. Porque aí você vai ser um grande músico. Eita, Jura. Jura. Prazer enorme. Espero que o papo tenha sido válido. Foi demais. Fiquei rouco, ó. Só de falar. Eita, Jura Figueiredo. Prazerzão. Brigadão, viu, Jura, por estar aqui. Tamo junto. Você sabe que eu sou seu fã. Deixa disso. Eu digo isso nas mensagens, eu não acredito. Eu estou dizendo aqui agora. Ó, meu irmão, esse cara aqui, ó. Muito valioso. Inteligente, de bom gosto. Valeu, Jura. Bom, sigam, Delbert. Sigam ele. Valeu, Jura. Valeu.